Neste vídeo eu vou mostrar uma opção para ganhar dinheiro na internet que poucas pessoas usam, mas que oferecem uma boa demanda de trabalho online. E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Você já pensou em trabalhar criando planilhas no Excel? Se ainda não pensou, deveria pensar a partir de agora, porque o Excel é o tipo de ferramenta que existe uma boa demanda de trabalho online e é algo que dá para você aprender tudo também através da internet. Através do Excel, gente, você pode aproveitar oportunidades assim como essa que eu encontrei aqui no Upwork. Essa oportunidade de trabalho freelancer foi publicada há alguns dias atrás. A pessoa contratante era aqui do Brasil, inclusive tinha boas avaliações e o que ela queria justamente era alguém que fizesse aqui a montagem de uma planilha, fizesse esse processo de criação, organizando aqui alguns contatos para alimentar o e-mail marketing dela. Então ela tinha aqui alguns contatos de pessoas no Instagram, onde ela queria que você organizasse em duas colunas na planilha. Na primeira coluna você ia colocar o nome da pessoa e na segunda você ia preencher com o e-mail. E o preço aqui de pagamento estava com 300 dólares, sendo um valor fixo. Então imagina você chegar a pegar um trabalhinho com pagamento de até 300 dólares para criar uma planilha super simples aqui no Excel. Então, gente, são oportunidades como essa que muitas pessoas acabam aproveitando aqui por saber usar essa ferramenta e também por sempre ficar aqui ligados nos sites freelancer. No entanto, não é apenas criando planilhas no Excel que você tem a opção de ganhar dinheiro e é justamente o que eu vou mostrar para vocês ao longo desse vídeo, trazendo sim mais, pelo menos, quatro formas de você ganhar dinheiro trabalhando com o Excel. Mas antes disso, deixa o like no vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer ou então inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Semanalmente eu sempre venho publicando dois conteúdos atualizados falando sobre como gerar renda extra na internet e como trabalhar em home office. Eu criei aqui alguns tópicos para organizar o nosso conteúdo. Então, dinheiro com o Excel. Primeiro de tudo, o que é Excel? Essa aqui é uma pergunta que algumas pessoas podem fazer. O Excel é basicamente um editor de planilhas produzido aqui pela Microsoft para computadores que utilizam o sistema operacional aí da Microsoft, também da Apple, enfim. Inclusive, dá para você também utilizar pelo seu celular, tá? Tanto aqui Windows Phone, Android ou então iOS. O que é que acontece? O Excel, ele vem junto com aquele pacote que se chama o pacote Office. No entanto, gente, falando aqui já pela minha experiência, na maioria das vezes a gente acaba usando mais o Word e também o PowerPoint e acaba subestimando aqui e deixando o Excel de lado. Sendo que é muito importante você dominar o Excel, ele é um programa aqui que sempre está presente nesse mundo corporativo. Sem falar que você aprender ou então dominar o Excel pode ser um diferencial para você também conseguir um trabalho no mercado tradicional. Várias vezes eu passei por etapas aí, passei por entrevistas e sempre tinha a mesma pergunta. Você sabe usar o Excel? Você tem algum tipo de conhecimento em Excel? Porque realmente é uma ferramenta que está muito presente, mais uma vez, aí nesse mundo corporativo. Então é um grande diferencial sim para você conseguir trabalhos até mesmo no mercado convencional, tá? E agora nós temos a pergunta, como aprender a usar o Excel? Temos duas opções. A primeira é justamente a gratuita, onde você vai aprender 100% pelo YouTube. E a segunda é justamente através de treinamentos, porque tem pessoas que são expert em Excel, elas condensam o seu conhecimento e criam aqui os seus treinamentos para oferecer para outras pessoas. Qual a diferença entre eles? É que aqui no YouTube, de fato, tem muito conteúdo sobre Excel, mas você precisa garimpar e separar cada videoaula que vai te ajudar aí no processo. Do início, do intermediário e também do avançado. Quando aqui em algum tipo de treinamento, esse conteúdo, ele já vem condensado como um passo a passo e basta você seguir, claro, executando também na prática, porque é uma ferramenta que você precisa estudar e aplicar junto para conseguir aprender aqui, de fato. Agora que eu já expliquei isso, vamos falar das quatro formas para você lucrar com o Excel. Então, a primeira forma é justamente você oferecer os seus serviços como freelancer, isso através de sites como Upwork, Workana e também aqui o freelancer.com. Aqui são apenas exemplos de sites, tá bom, gente? Porque existem muitos e muitos sites freelancer que dá para você fazer essa busca. Eu fiz login aqui na minha conta no Upwork, digitei apenas aqui a palavrinha Excel. Depois disso, você clica aqui onde tem nível de entrada, vem aqui onde tem ordenar, clica onde tem gastos do cliente ou então avaliação do cliente. Por quê, Bianca? Porque ele vai filtrar aqui as vagas e vai mostrar justamente as que são mais relevantes ou então dos melhores empregadores para vocês, certo? Então, vocês podem ver aqui que apareceu uma freelancer de entrada de dados, tá? Aqui procurando uma pessoa, tá? Tem outra aqui também, ó, apoio à operação de impostos indiretos. Enfim, gente, vocês podem ver que todos são trabalhos aqui de pessoas bem avaliadas, tá? Alguns são dos Estados Unidos, outros da Austrália, outros dos Estados Unidos também. Então, tem muito trabalho, sim, disponível aqui no Upwork, inclusive aquela outra vaga que eu mostrei no começo do vídeo foi aqui diretamente do Upwork. E caso vocês também queiram verificar se tem alguém aqui do Brasil oferecendo ou querendo alguém para trabalhar com isso, você vem aqui onde tem localização do cliente e basta digitar Brasil. Vamos ver se aparece aqui alguma coisa junto com vocês. Apareceu aquela vaga novamente onde eu mostrei no começo do vídeo, criador de listas de e-mail, mas aqui também tem outras vagas. A segunda está falando sobre download de aplicativos e teste com pagamento aqui de 5 dólares. Nesse caso, é um preço fixo também. Isso eu estou falando ainda apenas aqui do Upwork. Mas se você vier aqui na Orkana, também tem Excel e tem vários tipos de trabalho aqui com pagamentos em dólar. Pagamentos de 100 dólares, de 50 dólares. Então é dessa forma também que você começa a construir a sua experiência nesse universo freelancer. Lembrando, quando o empregador vai te contratar, tem que ser toda a comunicação através do site. Algumas pessoas ficam me falando que o empregador chamou para conversar lá no WhatsApp ou então no Instagram ou que tem que fazer pagamento de alguma taxa. Se o empregador está pedindo isso para você, então tira print e envia aqui para o suporte da plataforma. Nunca faça nenhum tipo de depósito para começar a trabalhar ou então de repente comece a conversar com a pessoa fora da plataforma. Porque se acontecer alguma coisa ou se essa pessoa não te pagar, a plataforma não vai poder fazer nada, porque a comunicação foi fora dela. Deixo aqui já esse alerta para vocês. A segunda forma para você ganhar dinheiro com Excel é justamente indicando produtos como afiliado ou então vendendo planilhas. Se vocês vierem aqui na Hotmart, gente, fizer aí o seu cadastro, depois vem aqui onde tem mercado e pesquisa por Excel. Olha a quantidade de cursos que tem aqui disponíveis para vocês. Só nessa busca que eu fiz me retornou um total de 2.147 resultados. Claro que tem cursos que são melhores do que outros, tem um suporte melhor do que o outro. A metodologia também é diferente em cada um deles, mas preste atenção nessas comissões. R$39, R$107, R$89, R$111. Então, se você vender pelo menos, sei lá, dois cursos desse aqui no mês, já vai ser uma boa renda extra também que você vai fazer. Isso aqui jogando bem por baixo. Tem pessoas que conseguem vender muito bem como afiliado e aí você realmente vai gerando tua renda como afiliado. Tem de R$124 e daí por diante. Tem nas outras plataformas também. Você pode dar uma pesquisada na Monetize e também na Eduz, mas eu gostei muito mais aqui dessa parte de afiliação justamente na Hotmart para esse produto aqui de Excel. E para vender planilhas tem um local muito interessante que é justamente através do Mercado Livre. Eu pesquisei aqui por planilhas Excel e vejo a quantidade de resultados aqui de pessoas que estão fazendo exatamente isso, vendendo planilhas no Excel para quem tiver interesse. Vamos olhar aqui essa primeira que é a mais vendida. A pessoa está oferecendo aqui por R$16, e já vendeu R$873. Se a gente fizer aqui 15 vezes R$873, temos um resultado aqui de R$13.959. Esse valor daqui é aproximado por quê? O Mercado Livre cobre sim também algumas taxas para o vendedor e sem falar que essa pessoa em algum momento pode ter vendido essas planilhas por um valor mais alto ou então por um valor mais baixo, tá? Isso aqui não tem como a gente saber porque atualmente é esse valor aqui de R$15,99 que ele está mostrando. Vamos ver aqui essa segunda que está de R$29,76. Essa daqui vendeu R$80. Essa daqui vendeu R$397. Então vocês vejam que não é um tipo de produto que a pessoa vai embalar e vai colocar nos correus para ser entregue para o cliente. A pessoa que ela vai fazer a própria entrega através do chat aqui com a pessoa, tá? Vai acordar aqui o formato da entrega e eles estão aqui conseguindo vender através do Mercado Livre. Esse outro aqui está vendendo por R$27,99 e já fez um total de 681 vendas. Totalizando aqui um faturamento aproximado de R$19.000, gente. Mas isso daqui a pessoa só está conseguindo fazer por quê? Porque ela aprendeu a trabalhar com o Excel ou então teve acesso aqui a esse pacote de planilhas que nesse caso são planilhas de controle de financeiro pessoal, tá? Vocês podem acessar o Mercado Livre, dar uma olhada aqui no anúncio, pode fazer anúncios semelhantes e realmente começar a trabalhar também dessa forma, gente. Qualquer dinheiro que você venha gerando aqui na internet vai somar no teu orçamento e vai ser também muito bem-vindo para fazer renda extra. A terceira forma para você ganhar dinheiro com o Excel é justamente oferecendo serviços como assistente virtual para pessoas que trabalham por conta própria, ou seja, microempreendedores ou empreendedores individuais, assim como também nós temos advogados, empreendedores digitais e muitos outros formatos, gente. Contadores, administradores, enfim. Muitas pessoas que precisam aqui desse serviço de assistência virtual e que realmente é interessante que você saiba aqui pelo menos mexer com o Excel se você for para essa área aqui pelo menos administrativa. E caso vocês tenham mais interesse sobre o que seria trabalhar como assistente virtual, aqui no canal eu já fiz uma entrevista exclusiva com uma pessoa que vive apenas como assistente virtual, que é justamente a Rosane Lopes. Se vocês querem assistir essa entrevista, eu vou deixar aqui a indicação nos cards e também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Super recomendo para vocês que têm dúvidas e que realmente querem saber como ingressar neste mercado. E a quarta forma para você lucrar com o Excel é justamente ensinando outras pessoas. Digamos que chegando aqui nessa parte você já vai ter muito mais experiência, já vai estar no nível aí de intermediário para avançado e por que não criar um canal aqui no YouTube ensinando como utilizar o Excel, como criar planilhas. Depois de um tempo esse teu canal ele pode ser monetizado tanto com o Google AdSense, né? Que nesse caso são os anúncios que aparecem aqui nos seus vídeos, como também você pode deixar a indicação com links aqui de afiliado de treinamentos ou então o seu próprio treinamento aqui sobre Excel ou até mesmo você pode também oferecer aulas particulares. Tem alguns sites aqui também na internet que dá para você fazer seu cadastro e oferecer também esse tipo de aula, trocar o teu conhecimento também por dinheiro, tá gente? E como bônus aqui eu encontrei outro local onde as pessoas estão vendendo planilhas de Excel que é justamente na OLX. Quem diria, gente, que no Mercado Livre e também na OLX a gente encontraria aqui pessoas oferecendo esse tipo de serviço. Mas tem, e eu acredito sim que tem pessoas que fazem sim uma graninha extra bem interessante através aqui desses métodos, certo? Lembrando, pessoal, eu mostrei aqui para vocês uma forma que realmente funciona mas depende muito de você, tá bom? Depende aqui do teu esforço, depende também do teu processo de aprendizagem e lembre-se, dinheiro aqui na internet não é milagre. Principalmente se você quer trabalhar como freelancer, se você quer uma coisa mais sólida e se você também quer gerar rendimentos recorrentes, beleza? Espero vocês na próxima dica.